Essa maratoxinha é um oferecimento da taberna. Se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho. O link tá aqui na descrição. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Gente, último episódio de 1899, né? Ai, Crisiqueira. As emoções sobem quando a mente... Sim, Crisiqueira. Nosso coração, na nossa alma. E antes da gente começar a falar do episódio, a falar da temporada um pouquinho, porque, claro, que esse daqui não é o último conteúdo de 1899 que a gente faz. Ainda tem muita coisa pra sair. A gente ainda tem que reassistir muita coisa também. E eu tenho certeza que você também. Mas eu queria gastar aqui um minutinho agradecendo a todos vocês que acompanharam a maratoxinha aqui. Sim! No próprio dia 17 de novembro de 2022, que é o dia que estreou a primeira temporada de 1899. A você que assistiu no final de semana, um mês depois, um ano depois, não importa. O importante é que você veio aqui no nosso canal confiando na nossa voz, confiando na nossa cobertura, e acompanhou esses vídeos que são feitos com muito carinho. Literalmente, por nós, é manufaturado, como a gente adora dizer aqui o nosso trabalho. A gente idealiza cada pedacinho dessa cobertura. Durante o dia de hoje eu estou fazendo rede social também, pra poder divulgar bastante o nosso conteúdo. Queria agradecer a Ju, que é assim o nosso braço direito de conteúdo lá no site. Ela está criando um monte de conteúdo incrível, de teoria, de explicação. Cada espirro que ela dá, sai uma teoria nova. Exatamente. Se você quiser conferir, o link está sempre aqui na descrição dos vídeos. E principalmente, queria agradecer a galera da Taberna, que apoia o nosso trabalho, que apoia o nosso canal, e que obviamente possibilita que projetos assim sejam feitos, com a nossa maior dedicação. A gente gosta de ser muito transparente com vocês e dizer que esse tipo de conteúdo é o que a gente mais ama fazer na vida. Conteúdos imersivos que geram experiências pra vocês, pra gente. É uma forma da gente assistir junto com vocês e de vocês terem a nossa companhia também a cada passo dessa história. Nós acreditamos que essa é a nossa missão, né? Exato. Independente se você acordou às quatro da manhã, na quinta-feira, pra assistir tudo, ou está assistindo um pouquinho a cada dia, estamos com você. É isso. E esse ano, em 2022, a gente já teve alguns projetos imersivos. A gente fez uma ratostinha de Bridgeton, de Heartstopper, de Stranger Things. Fizemos coberturas de Outlander, de Westworld, que infelizmente foi cancelada. Eu espero que os fãs de sci-fi tenham alguns biscoitos na mão da Netflix com 1999. Agora, no segundo semestre, a gente teve cobertura de House of the Dragon. Tivemos de Anéis de Poder. Esse ano, tivemos muitas séries da Marvel e de Star Wars, também todas com cobertura aqui no canal. E agora, ainda teremos algumas coberturas no fim de ano, como o Vandinha. Tem aí His Dark Materials, com cobertura semanal a partir da primeira semana de dezembro. O Willow, a partir também da primeira semana de dezembro. E a última maratostinha do ano, que vai ser no Natal, de The Witcher, Blood Reader. E, de novo, nada seria possível se vocês não apoiassem o nosso trabalho e não estivessem aqui junto com a gente. A gente sempre ouve perguntas como, mas por que vocês não têm um milhão de seguidores? Por que vocês não têm o alcance XYZ? Óbvio que existem inúmeros motivos. No meu coração, o motivo é sempre o mesmo. A gente é como a casa da avó. E a casa da avó, às vezes, não é muito popular. Ou uma casa de bonecas. A gente gosta de acolhimento. A gente gosta de fazer as coisas com o tempo. Sabe? A gente não trabalha para o algoritmo. A gente trabalha para vocês. É isso aí. Então, enquanto a gente ignorar a máquina e olhar para o coração de vocês e para os olhos de vocês, a gente vai continuar sendo a melhor comunidade da internet, independente do tamanho dela. Boa! Seja com 150 mil inscritos ou um milhão de inscritos, a gente ainda vai continuar falando com o coração de vocês. Até porque a gente tem 150 mil inscritos e não um milhão de inscritos na realidade da pessoa que está assistindo. Exato. Porque em muitas outras realidades, nós temos 11 bilhões de inscritos. É isso, gente. É sobre isso e nada mais. Mas obrigada de coração. Então roda a abertura e bora falar do último episódio de 1899. Bora lá. E aí E aí E aí E aí Bom, Pandra completamente mais apaixonada por esses dois. Pela Yante, principalmente. Foi um trabalho, assim, belíssimo. Exemplar. Exemplar e, assim, tipo, um primor de entretenimento que a gente acompanhou na última temporada de Dark. É. Eles entregaram na primeira a sensação e o sentimento que nós tivemos na última. É. Na verdade, todo final de temporada foi meio assim, né? Não, a gente tem uma imersão muito gostosa com as histórias deles, né? É. E a gente não sai de lá, né? Não, é uma coisa que mexe com o nosso imaginário e a gente fica querendo falar disso muito. Referenciar o tempo todo, pensar o tempo todo. Enfim, completamente apaixonada e entregue. Engraçado, né? Porque em Dark, quando terminava cada temporada a gente julgava o que era real que tinha sido apresentado ou não. Por causa das viagens do tempo, as realidades paralelas e tal. E a gente tem o mesmo sentimento sem nem nada disso. É. Ok, estou julgando o que eu sei, o que eu acho no final dessa temporada, tanto quanto. Exato. É muito impressionante. Mas começamos o episódio com o flashback do Elliot. Sim, o pequeno menininho, o demoninho. É, e todas as lembranças dele, os traumas dele estavam envolvidos com vivências dentro da simulação. Então, eu queria saber se você acreditou no velho. No velho? Claro. Você acreditou? Acreditei. Eu não sei se eu acreditei não, hein? Acreditei, acreditei. Eu estou meio bolada com esse velho. Então, mas é muito impressionante a forma que está sendo utilizada essa inteligência e essa construção dessa simulação e tudo isso só existe porque a criadora disso tudo estava extremamente traumatizada. É o médico e o monstro, só que, na verdade, não é o pai dela que é o monstro. Não. É ela. Exato. É doido, né? É. Mas eu fiquei um pouco assim ainda, um pouco duvidosa do tanto que ele falou e 100% do que ele explicou e do que ele entregou ali de resposta, tudo era real, assim. E mais, a gente tem uma clara noção no início, né? Quando ela mostra lá uma simulação dela. Sim. A primeira vez que aparece a Maura com a roupinha lá com o macacãozinho preto, tudo, que ela está indo fazer alguma coisa porque o filho está morrendo. Sim. O marido aparece falando, não, não faz isso, deixa ele, ele precisa descansar. Ele sendo extremamente contra. É. E aí, na explicação do velho, eles fizeram isso juntos. Então, de alguma forma, ele só aceitou e embarcou na dela. Isso. Ou aquilo ali que a gente viu também não é real. Então, aquilo ali é dentro da simulação também, né? Aquela sala, o hospício, é dentro da simulação. Eu questiono muito a natureza da realidade de tudo aquilo ali. Com certeza, com certeza. Eu acho, né, que o Elliot e a criação do Elliot ali é meio que reviver a criança que eles tinham perdido. Tanto que o primeiro lugar que eles construíram foi só o quartinho. Pra viver dentro do quartinho, pra sentir ainda o filho deles vivo de alguma forma, através das lembranças que eles tinham do filho. Sim. Eu acho que é aquela de discurso, o flashback do Elliot de mas eu encontrei esse bichinho, o nome do bichinho é Alfred. E aí eu vou ficar com ele. A mãe fala, você não pode prender ele porque a vida continua. Você ser responsável por uma outra vida é você saber o momento de deixar ir embora. Sim. E ela não... Não desapega. Então assim, existe todo um sentimento ali, tentativa de cura de um trauma. Sim, de uma perda, né? Em algum momento ela perdeu esse controle. Quando ela realmente teria que abrir mão dessa simulação pra estar perto do filho, talvez ela não conseguiu. E aí o irmão dela utilizou isso para criar todo esse mundo, essa realidade virtual, né? Sim. Eu acho que todos eles perderam, né? Todos os personagens ali perderam alguém. Sim. E optaram, se voluntariaram a estar ali para curar essa perda ou para continuar com essas pessoas de alguma forma. Penso muito sobre isso, assim, porque o capitão... E para decifrar a consciência humana, né? Tem isso também. E é curioso, assim, porque lá no início, quando a gente tem a explicação sobre os traumas, agora eu já não sei mais o que é que você fala aqui em casa, o que eu vi na série, o que é do roteiro da Iante, o que é gente falando dentro da história, já não sei, mas qual é a natureza da minha própria realidade. É isso aí, Cris. Mas vamos lidar com todas as informações aqui para ver se você entende o que eu quero dizer. Se está tudo ao mesmo tempo, coexistindo na nossa mente, né? E a mente vai lá nos traumas. Negócio do cheiro... Então, foi eu que falei isso para você. Eu fiz um curso de subconsciente. Eu estou aqui. Onde eu vou ouvir esse inferno dessa explicação? A ideia é que no nosso subconsciente, todas as nossas memórias e acontecimentos, controlados ou não, acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exato. E os gatilhos, e até o Henry fala isso, né? Os gatilhos é uma forma de... Às vezes você não lembra de um acontecimento, mas o seu corpo reage a uma memória. Sim. E você não lembra. Como se estivesse ali, né? Naquele tempo, assim. E aí, no momento que acontece o gatilho, todo trauma reage. É isso. Tipo, a sua mente não tem noção de tempo. Isso. Não existe um relógio controlando a sua mente. Então, a sua mente, ela referencia determinadas situações como se você estivesse lá. No momento que essas situações foram registradas pelo seu cérebro. Sim. Por isso que gatilho existe, né? Se você, por exemplo, foi abusada por alguém. E aí, você vê uma cena de abuso. Aquilo ali te engatilha porque o seu cérebro não sabe diferenciar o seu abuso do abuso que você está vendo. Para ele, você está vivenciando o abuso de novo. E isso também acontece quando a gente é criança, assim. Que a gente vai na casa da avó. Aí, depois, adulto, quando a gente volta na casa da avó. A gente fala, nossa, mas parece tão menor do que eu tenho noção. É. E aí, você tem um... Um choque, né? Um choque de realidade dimensional. Porque no seu cérebro, aquele ambiente era muito maior. É. E aí, quando você entra e você se vê maior dentro daquele ambiente. Você fica... É confuso. A sua realidade fica quebrada. Quando você sente aquela nostalgia da sensação. Isso também é um gatilho. Exato. Não existe gatilho só para o trauma. É, os gatilhos são... Mas para acesso a qualquer memória que te causa alguma transformação. Exato. Pegando isso, Dada Mendes, o que eu penso? Que todas essas pessoas que estão ali dentro, elas têm gatilhos dentro da história. Sim. E é por isso que a gente tem um... Uica. A cada episódio. Sim. Porque a gente acessa os gatilhos dessa galera. Por exemplo, no momento que a menina lá que faz a guechinha. Sim. No momento que ela tem o gatilho que faz ela lembrar da perda lá da amiga. Do que ela fez. De trancar na caixa e tudo mais. É quando a gente vê a história do que realmente está acontecendo. E aí, a partir desse gatilho, ela começa a tentar uma... Fugir do gatilho. A partir do momento que ela revive, ela começa a tentar fugir. E isso acontece para todos eles. E a gente vai vendo a construção da cura. Do trauma. Talvez seja muito mais sobre isso. E eu acho que o pai dela não está sendo 100% sincero. Porque ele também é um gatilho para ela. E ela é um gatilho para ele. Exatamente por conta da história que ele conta. De que quando ela era nova, ela leu lá a caverna de Platão. Ela ficou psicopata maluca. E dá para perceber que eles não tinham um relacionamento tóxico. Não. Existia uma troca ali entre eles dois. Só que, no momento em que ele fica preso dentro de uma realidade virtual dela. E ele tem que reviver isso. Ele começa a tentar tomar controle sobre ela. Já que ele julga que ela está descontrolada. Isso. Dentro da realidade que ela mesmo criou. Dentro da caverna que ela mesmo criou. Exatamente. E aí é interessante porque ele não acha que ela deve fazer qualquer coisa. Ele acha que ela deve liberar o controle para ele sair dali. Isso. Porque ela é uma pessoa descontrolada. E ele não está nem aí para ela. Ele não está nem aí para o que vai acontecer. Mas ele faz o papel da razão. É. A pura razão. Sem emoção nenhuma. Exato. E eu fico pensando muito sobre a construção desses personagens. E sobre por que eles estão ali. Por que eles estão superando esses traumas. Por que eles escolheram superar esses traumas voluntariamente. E tudo que ela construiu com o marido dela. Sabe. Até que ponto o marido dela realmente era contra. Como apareceu. Até que ponto ele não foi uma das pessoas que. Com aquela coisa dele falado. Tipo. Não esqueça. O que é para não esquecer? Às vezes. Ela estava superando a morte do filho. E ele não. É. É porque a gente tende a achar que ela é culpada. Porque tudo está sendo colocado no colo dela. Mas e se ele for o grande responsável? Foi ele que resolveu o problema. Ela não sabia o que é. Ele construiu a realidade. Sim. Ela arquitetou e ele construiu. E é mais ou menos o trabalho da Yante com o Barão Bodar. Com o Barão Bodar. Ela constrói a ideologia daquilo tudo. E ele monta como se fosse um engenheiro. Exato. Nossa cara. É muito incrível. É muito sobre eles. Eu sou muito apaixonada por essa série gente. De coração. A Maura quando ela retorna. Ela sai de toda essa maluquice. Sim. Ela resolve contar para os passageiros toda a verdade. Porque o Capitão Ike. Ele retorna para o Prometeus. Para o Zéberos. Queberos. Queberos. E aí. Quando ela conta. É aquela parada que a gente falou. No vídeo anterior. Sobre contar o que é verdade. Para quem está apreciando. As manchas na caverna de Platão. Ela contou a verdade. E a maioria virou as costas para ela. E falou. Não. Você está maluco. Eu tenho que sair daqui. Porque não tem como isso aqui não ser real. Aí ela fala. Mas você lembra como você chegou no navio? E aí ninguém lembrava. E é interessante que eles usam um jargão de internet. Porque o cara de. Ai. Quem foi que falou? Um deles falou lá. Ai. Eu pensei que era só eu que não lembrava. E isso é muito internet. Eu achei que só eu vivesse isso. Porque está todo mundo tão trancado na sua própria individualidade. E eles não conseguem realizar que todos os outros estão vivendo a mesma coisa que eles. Cada um tem seu problema. Caraca. Ai. Eu estou tão apaixonada. Eu nem. Sabe aquele momento assim do romance? Primeiro momento assim de um namoro. Que tudo você. Tudo é mágico. Engantado. Tá lindo. Sabe? Todo mundo tem carta. Todo mundo tem carta. Nossa cara. Nossa. E quando eles começaram a entrar um no trauma do outro. Um no caminho do outro. Deu uma bugada tão grande nele. Nossa. Deu uma dó assim. Porque você não sabe lidar, né? Um outro. E é um problema você acessar. É o que eu sempre falo da empatia, né? Não tem como. Você não tem como se você não for a pessoa. Você chega numa zona de guerra em que uma pessoa viveu um trauma. Se você vai lá nessa zona de guerra. A sua perspectiva sobre o lugar nunca vai ser igual ao outro. Nunca. Mesmo você visitando a bendita zona de guerra, sabe? Exatamente como. E isso explica muito como é difícil o trabalho de um terapeuta ou um psicólogo, né? Porque você tá acessando o tempo todo as memórias de outra pessoa. Exatamente. E você não pode julgar. Exatamente. Porque senão você traumatiza e fecha ainda mais aquilo na pessoa. Nossa. É muito incrível. Muito maravilhoso. Olha, eu já quero deixar aqui combinado. Na próxima terça-feira, dia 22. E aí, lá vai a Cris. Não é, eu acho importante a gente já avisar. Muita gente tá perguntando nos comentários se vai ter live pra gente conversar. Pra gente discutir sobre a série. E é óbvio, sim. Jamais a gente vai largar a mão de vocês. Mas na segunda-feira a gente tem um compromisso de uma gravação que vai de 4 da tarde até às 10 da noite. Então, a gente não tem como fazer nada na segunda-feira. Sim. Mas na terça-feira, à noite, vocês segurem essa alma aí de vocês. Porque vocês são nossos. Na terça-feira, tá? Terça-feira, dia 23. Dia 22. Dois. Dia 22 de novembro, terça-feira. Vamos botar aí umas 20 horas já pra galera botar na agenda? 20 horas. Eu já vou deixar programado aqui essa semana. A gente vai ter a nossa live de discussão. Tô esperando vocês que estão assistindo isso aqui no final de semana, hein, gente? Em respeito a todo mundo desesperadamente que me mandou mensagem falando Cris, eu só vou poder fazer baratotinha no fim de semana. Tô segurando aqui, ó. Tô segurando aqui pra vocês. Terça-feira, 20 horas, dia 22, agora de novembro. Livezinha pra conversar sobre 1899. E discutir com vocês. Trazer prints aqui da série. Pra gente discutir os momentos. Tudo em detalhes. Vocês sabem que a gente gosta de fazer as coisas aqui. Negócio de planilha. Temos que reassistir pra fazer a nossa planilha da primeira temporada, Pondamentes. Exatamente, exatamente. E já vou deixar combinado aqui também que quando for estrear a segunda temporada, que a Netflix não é nem doida de cancelar, a gente vai reassistir a primeira. Isso. Porque a gente é desses. Então assim, você que entrou pra seita agora, senta. Senta na seita aqui e fica. Porque o negócio aqui é intenso. Vai, Pondamentes, pra onde vamos agora? Então... Qual o caminho do Kerberos vamos? Quando o Henry leva o Hélio pra ver a verdade, ele fala assim, Se você for corajoso, você vem comigo que eu vou lhe mostrar a verdade. Eu quero ver da próxima vez que a gente for assistir com a língua original. Ah, sim. Mas eu adoro esse dublador. Eu também, ele é maravilhoso. Como é que era o nome daquele cara que construiu a máquina do tempo em dar? É o mesmo dublador do Henry. Ah, e agora? Você quer nome? É. Eu, amor de Deus, tive um Covid no meio. Tá doido que eu vou lembrar o nome. Então, mas aí ele senta o baileiro na cadeira e ele mostra duas seringas. A seringa branca e a seringa preta. A seringa branca faz a pessoa esquecer. Eu amo que o Barão Bodari e a Yante pegaram o azul e o vermelho do Matrix e falaram... Não, não, não. Aqui é monocromático. A gente não tem cores. Nossa, as séries são nessa paleta aqui, ó. Não, eu falei errado. A seringa branca faz lembrar e a preta esquecer. Esquecer. Ou eu tô falando o contrário? Pode ser que seja o contrário. Pode ser que esteja tudo errado. É, mas uma faz lembrar e a outra faz esquecer. Mas o que importa é que o panda chegou nessa maratonjinha com um triângulo e saiu assim, ó, carimbado. É, não dá, não tem como. Parece que tinha uma criança aqui carimbando a cara dele, né? Não, foi ele mesmo. E aí, o que que acontece? O velho explica que a chave que tá com a mãe é, na verdade, a única forma de sair, de despertar. Então, o wake-up real é através da chave e a pirâmide. E a pirâmide é a porta, é onde se desliga. E assim, é tudo moldado milimetricamente, né? Pra que ela entregue a chave. E de fato ela entrega a chave. Não tem muito... Quando ela entregou a chave pro imediato e o imediato matou o wake, eu falei... Eita! Sim. E acabou. E acabou pra segue. E aí, tipo, quando ele pegou a chave e foi na pirâmide e girou o Harry, eu fiquei... Caramba, cara, ele conseguiu. É muito engraçado isso, né? Porque a quebra da expectativa da solução... Eu acho que é um dos maiores trunfos deles, do Baran e da Yantes. Eles fizeram isso muito em Dark, em diversos momentos. Inclusive, eu quero muito assistir o filme que eles fizeram antes de Dark. O tal que fez muito sucesso nos festivais da Europa e aí deram visibilidade pra eles. E aí, eles fizeram Dark. Eu fico pensando como que deve ser a mente crua deles antes do sucesso. É verdade. Sabe? Deve ser uma parada incrível. A gente fez isso com a Brit Marlin. Com a Brit Marlin, exatamente. Eu quero muito assistir pra entender. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver, pesquisar. Na live do dia 22, a gente fala com a galera qual é o filme, onde assistir e quando a gente vai comentar sobre ele. Isso. E aí, a gente vê todo mundo junto pra gente entender a mente desse povo. Isso. Mas, assim, eles têm uma narrativa sempre de quebra de expectativa. Sim. E é uma quebra de expectativa óbvia, o que é muito interessante. Porque eles não criam tramas mirabolantes. Se você observar... Eles não têm um estado de ansiedade. Não. Desde o primeiro episódio, é muito honesto para nós que aquilo ali não é um ambiente comum. A partir do momento que eles encontram o Prometeus, e eles se deparam com a realidade de um navio semelhante do outro lado, e que o próprio Capitão e a Maura identificam elementos que levam a questionamentos, e aí a criança já surge no primeiro episódio, o cara molhado já vem no primeiro episódio também, a gente já vê o imediato fazendo atitudes suspeitas no primeiro episódio. Exato. A gente tem a cena do café da manhã nos primeiros minutos da série. Que todo mundo para, mistura o café junto, a gente já sabe. Eles são honestos com a gente o tempo todo na história. E é por isso que é tão precioso assistir tudo de novo. Exato. Para pegar os detalhes. Porque dentro da honestidade do roteiro deles, as reviravoltas são todas filosóficas e psicológicas. Todas. Nenhuma é material, assim. Nenhuma é algo muito mirabolante que a gente... Tipo Black Mirror. Porque Black Mirror quebra a expectativa de uma forma mirabolante. A gente olha as soluções e fica... Meu Deus, o mundo está perdido. O que a gente faz agora? Corrompre as montanhas. As histórias deles não fazem isso com a gente. A gente termina e fica... Meu Deus, o mundo é incrível. Nós somos incríveis. A mente é maravilhosa. É um sci-fi positivo. Eu sou assim... Apaixonada. Quantas vezes eu vou falar isso? Nossa, a gente vai falar isso um milhão de vezes. Vamos lá. O Daniel, ele está mudando a realidade de dentro da simulação. Para que não exista o desligamento e o ciclo não se reinicie. Sim. Quando ele faz isso, ele coloca dentro do sistema um vírus. O grafite maluco que a gente vê... É um vírus. É um vírus que está ali para destruir aquela realidade, aquele arquivo, para iniciar o desligamento. O que ele faz é... Eu vou deixar liberar esse vírus. Porque se ele escoar para as memórias, ele não consegue destruir essa realidade. Sim. Foi isso que eu entendi ali. Então, eu entendi que ele quer destruir e impedir o looping da simulação. Eles estão culpando o tempo todo. O marido dela está culpando o tempo todo o pai dela. É. E o menininho também, porque o pai falou aquilo para o menininho. Isso. Quando o menininho encontra o avô, o avô fala assim... Olha só, deixa eu te contar um negócio. Teu pai mentiu para você. Tua mãe é maluca. Eu não estou fazendo nada. Eu estou preso aqui que nem todo mundo também. E eu quero sair desse inferno. É. Aí a criança fica... Meu Deus, minha vida é uma mentira. Ó céus. Né? O que eles estão fazendo comigo? Em paralelo, o marido da Maura descobre também que não é o pai. Dela, que está fazendo. Ele não sabia. Ele também estava dentro. Sim. Ele descobre que é o irmão dela. Em que momento? Ele fala isso para ela no final. Quando ele entrega a piramidizinha do quarto, ele fala... Não é o seu pai, é o seu irmão. Ele tomou conta de tudo. Então, é como se ele estivesse fazendo aquilo ali pela primeira vez com ela. Porque o tempo todo ele está culpando o pai dela. Na história. Em todos os episódios. E essa é a primeira vez que ele fala do irmão. Porque hackeando o sistema, ele descobriu quem está no controle. E isso é muito interessante porque absolutamente todo mundo, inclusive ele e o filho, que queriam acabar com o looping, não sabiam exatamente o que estava acontecendo. E aí, mais uma vez, a honestidade do roteiro. Sim. Porque assim, desde o início, a gente sabe que a Maura só está lá porque ela recebeu um convite para ir ao navio. Sim. O convite do irmão. Do irmão, exatamente. É ele que está levando e guiando as pessoas para viver a simulação. Exato. Desde o começo. E aí, eles criaram as simulações por conta do filho. É. Por conta desse trauma da perda. O marido e a Maura. O Daniel e a Maura, né? Sim. Eles, originalmente, fizeram o projeto do quartinho. Aí, fizeram o projeto do universo e tudo mais. Mas aquilo ali, de alguma forma, foi para a mão do irmão da Maura, que utilizou com péssimas intenções. Então, por mais que a série tenha nos dado um sentimento satisfatório de, agora eu sei o que estava realmente acontecendo, na verdade, não sabemos. Exato. A gente não tem noção nenhuma do que está realmente acontecendo. O que aconteceu com o pai da Maura? Por que o pai da Maura está dentro da simulação? Por que o irmão dela tomou conta de tudo? Para onde essa galera está indo? Por que eles se voluntariaram? É. A gente tem que descobrir qual é a verdade nisso tudo, né? E existe um jeito de descobrir a verdade. Apertando o botãozinho com a aliança. Vamos apertar nosso botãozinho com a aliança, Cris. E acordando. Oi, cara. Eita. E o futuro é aqui. O que é 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 1899, que nada. A gente está em 2099. Isso, Cris. Dentro do Prometeus. Engraçado. Como é que fala navio em inglês, Cris? Chico. E nave? Chico. E quando um casal tem que se ficar junto? Chico. É tudo sobre chip. É tudo sobre chip. Cris, você quer? É isso. Caraca, cara. Você desconfiou em algum momento de que era futuro futurão? Então. Futuro ficção científica? Eu desconfiei que ia ser moderna a parada. Sim. Eu desconfiei que não seria 1899. Dado que eu não me acostume com essa data nunca. Sim. Sim. Mas aí, olha que interessante. A música que toca... A gente trocou de figurino. Vocês viram? Eu estou só uma cabeça gloob gloob aqui porque é preto, né, gente? A gente tem que vir... Que é cores sobras na distopia. Pode continuar. O nome da música que toca no final desse último episódio é Starman, que é Homem da Estrela, né? Sim. E olha a letra. Essa música... Uma galera conhece do Dave Bowie. E aí, olha a letra. Não sabia que horas eram, as luzes estavam fracas. Eu me inclinei sobre meu rádio. Algum cara estava tocando rock and roll. Bem maneiro, ele disse. Aí, o som alto pareceu desaparecer. Voltou uma voz lenta numa fase da onda. Não havia nenhum DJ. Aquilo era uma batida cósmica maluca. Há um homem das estrelas esperando no céu. Ele gostaria de vir nos conhecer, mas ele acha que nos assustaria. Na verdade, ele acha que vai explodir nossas cabeças. Blow your minds. Há um homem da estrela? Aí, repete. Aí, ele falando. Porque ele sabe que tudo vale a pena, ele me disse. Deixe as crianças se soltarem. Deixe as crianças aproveitarem. Deixe todas as crianças dançarem. Tudo é tão bonito e tudo tão legal. No momento que ele fala, dessa vez vai ser diferente, você vai acordar. E aí, ela acorda e está todo mundo dentro de uma sala. Todo mundo em suspensão. Numa sala. Dentro de uma nave. No espaço. Isso. Chamada Prometeus. Isso. Que faz, inclusive, a referência a tal arca. A metodologia. Não. E a tal arca. Que é a arca que toda a história de ficção científica, em algum momento, insere. Toda a história futurística, em série. Sobre você ter uma nova arca. Seudo de Noé. Só que de pessoas. É verdade. Indo explorar o espaço e o futuro. Caraca. E a gente tem que pensar que Prometeus é responsável pela reconstrução humana. Sim. A criação da humanidade na Terra. E a gente está achando que está havendo alguma coisa muito no futuro. E se a gente estiver vivendo alguma coisa muito no passado. Antes da humanidade existir. Gente, isso é muito doido. Caramba. Isso aqui era muito legal. Eles são tão incríveis. Gente, para eu mudar a casa com a gente. Eles são tão legais. Eu só queria um café. Eu falo isso desde dark. Eu só queria uma tarde. Um café. Sentadinhos, assim, na mesma mesa, conversando. Mas será que o café vai te despertar antes da realidade? Ai, meu Deus. Por favor. Por favor. Por outro, quando eu esperava. Por favor. Me desperta. Me leva junto com você. Gente, eu amei tanto o final dessa primeira temporada. Eu achei tão sensacional. E tão gostoso. E tão... Faz sentido, sabe? Quando você grita assim. Meu Deus, sim. É sobre isso. Faz muito sentido. Cara, é tudo. Tudo. É muito sensacional. E aí, sabe o que é interessante? A série faz a gente pensar sobre a nossa própria realidade, né? Sim. A gente está construindo esse vídeo aqui para pessoas invisíveis assistirem. E aí, a gente está fazendo isso para interagir. Para entreter. E no final, mandar uma mensagem. Porque, independente da nossa rotina, e a gente pensa muito nisso, quando a gente constrói nosso conteúdo, a gente constrói um conteúdo para você sair da sua rotina. A série fala sobre isso, né? Sobre tudo que você constrói ao seu redor, que é, na verdade, uma grande ilusão para te manter ali dentro. E muitas pessoas perguntam, nossa, e agora que a série acabou, o que eu vou fazer até vir a próxima temporada? Você tem duas opções. Ou você passa a ver a realidade como algo onde você pode construir para, em algum momento, você despertar. Ou você continua mantendo essa realidade com a missão de passar algum conhecimento para frente para que despertem outras pessoas. Afinal de contas, todos somos a mesma pessoa. E o navio que existe dentro da realidade virtual é o mesmo navio que existe fora. Então, se existe alguma outra realidade que não dá para a gente acessar, ou despertar, ou acordar, algum universo, né? A gente já está vivendo nela, de alguma forma. Escolhas que a gente faz nesse e nessa existência impactam nas escolhas que a gente fez no passado e nas que a gente vai fazer no futuro também. Isso é muito incrível. Muito incrível. E se não fossem nossas ideias, nossa criação, nossa criatividade, como a gente sente a realidade de alguma forma, nada disso existiria. E você só não precisa desistir. Essa que é a grande questão. Então, no momento que você desiste e as coisas vão continuar existindo além da sua vontade, meio que tudo para. Então, só não desiste. Porque por mais que as coisas não se resolvam para você, pode se resolver para outras pessoas com o passar da história. Por causa da sua história, inclusive, né? Isso é muito engraçado. Que é no caso lá da Kate Chopin, que escreveu o livro, foi renegado, mas inspirou aí antes a escrever essa história. Não, e provavelmente transformou a história de milhares de mulheres do mundo inteiro. Exatamente. Porque por mais que a gente leia e fique em silêncio, esse silêncio muda muita coisa também. É. Muda a nossa visão de mundo. E isso já é gigantesco, assim. Exato. A gente pode não ter coragem de agir. Mas se a gente mudar a nossa visão de mundo, pelo menos a gente deixa de agir errado. É. E isso já é muito grande. Você não precisa plantar árvore, mas você pode não desmatar. E isso já resolve muita coisa. É meio que isso, né? E ensinar alguém como se planta, talvez? Mas uma coisa que eu estou há três vezes tentando falar aqui, Manoel, se você não deixa. Era o deleite de André, aparentemente. Preciso lembrar aqui. Uma coisa que eu acho muito legal desse finalzinho da história é que ele expande sem expandir. A próxima temporada pode começar exatamente onde terminou essa ou não. Ou pode começar antes de tudo acontecer. Eles têm uma possibilidade absurda ali de replicar a simulação. de voltar no tempo mesmo e contar a origem dessa história, de um jeito que não sejam os personagens descobrindo ali em tempo real o que está acontecendo, mas a gente vê de fato o que aconteceu com todos eles. A gente pode começar com a perspectiva de outro personagem, do tipo, sei lá, o Capitão, sabe? Que é um personagem icônico que todo mundo gosta muito por conta de Dark, né? Vai que ele começa a próxima temporada mostrando a vida dele e como ele decidiu se voluntariar para essa missão, sabe? Para essa experiência. Por mais que eles tenham criado essa zona confortável de que a gente sente que terminou tudo que eles apresentaram, eles responderam, mas o universo é muito maior do que eles apresentaram. O universo é maior, exatamente, mas existem novas perguntas. Todas as perguntas que eles fizeram na série, eles responderam na primeira temporada. Mas e as perguntas que a gente fez? Isso! Essas é que estão com problema aqui, ó. E faz parte da história, né, querendo ou não? Sim, com certeza. Exatamente. Nossa, legal. Olha, eu não sei vocês, mas assim, dormirei pensando em 1899 por um bom tempo. Ou 2099. Ou 2099. Eu tô completamente apaixonada pela série. Novamente, eles acertaram muito. É o tipo de ficção científica que dá prazer de mergulhar e de conferir e de ficar apaixonada e dizer que é fã. Espero que tenhamos nossos biscoitos, porque o fã de ficção científica só sofre, entendeu? Só esfrega a nossa cara no chapisco o tempo todo. E eu estou aqui ansiando pela Netflix, dizendo, vem aí, 2099. É. A segunda temporada de 1089. 1899. 1089, não. É, 1889. Então, mas é 1899. Nossa, e de novo as datas, né? 19 de 10 de 2099. Psicopatas. Psicopatas do calendário, esses dois. Isso. Mas aí eu te pergunto, em Dark, eram ciclos de quanto tempo, Cris? 36? Não lembro agora. Ciclos de 33 anos. 33. Em 1899, a gente está vendo que o estágio inicial é 1899, o estágio final é 2099. Foram 300 anos de diferença, ou três ciclos de 100 anos. É isso, professor. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Mas a gente faz esses cálculos doidos. Calma, eu sou de humanas, vamos lá. É 1899, 1999... 2.000 e 99. 2.099. Não. 300 anos. Dá 300? É. Não dá 200? Não. Não, aqui, de 1899 para 1999. De 1999 para 2.099. Claro que não, Cris. Não sei fazer conta, gente. Peço perdão. Eu estou certa? Não. Estou sim. Você falou que eu estou certa. Mas são três datas aí. São três datas, mas são oito ciclos de 100. É, mas tem um meio, não tem? Tem, que é 1999. Bug do milênio. Bug do milênio, Panamendes! Será que a gente vai ver a década de 90? Imagina o seguinte, Cris. E se eles estiverem na década de 99? Isso, é isso que eu estou pensando agora. Imagina o seguinte, a gente viu 1899, e a gente pode ver numa segunda temporada 2.099. Sim. E aí, no final da segunda temporada, eles entram de novo nesse ciclo e falam, peraí. E se isso aqui não for real? Rapaz... E aí, Crisiqueira, a gente volta pra 1999 com o bug do milênio. Com o bug do milênio. E tudo aquilo era um coma da Maura. Meu pai amado! E aí, dentro desse coma, ela entrou no seu universo particular. Eu estou... Eu preciso dar play de novo. É sobre isso. Eu preciso começar tudo de novo, desde o chazinho lá. Desde o chazinho do café da manhã. Isso, Crisiqueira. Comenta aqui pra gente o que você achou dessa primeira temporada de 1899. Eu tenho certeza de que você, assim como a gente, tem muito o que pensar ainda. É. Lembrando que amanhã, Panamentes, quer me escravizar pra fazer o vídeo aqui da abertura. Então, amanhã estaremos aqui junto com vocês de novo. Fiquem ligados aqui no canal. Mandem pros seus amigos, mas marque a gente nas redes sociais com maratuxinha1899. E marque os nossos arrobas também pra gente conseguir repostar vocês. Sim. Eu espero que a gente tenha, no mínimo, feito companhia pra vocês. No médio, entretido vocês. E no gravíssimo, explodido sua cabeça um pouquinho com algumas teorias nonsense. Que a gente tira umas do bolso que, às vezes, não faz nem sentido, gente. Que até iante barambodá duvidaria. Eu falava, gente, menos, né? Seja menos. Seja menos. Vocês se empolgam um pouquinho, né? Com a gente. Que bom, né? Enfim, espero que vocês tenham curtido essa experiência. Mais uma maratuxinha pra conta. Isso. Lembrando que a galera da Taberna, que participou, deu apoio agora, no mês de novembro. Vai receber em casa, em dezembro, um postal de 1899. Dessa série com a nossa arte, feita pela Gabi Fernandes. Lembrando que toda a galera que tá apoiando vai receber esses conteúdos agora, no final do ano, referentes ao segundo semestre. Boa, Cris Siqueira. Que a gente tá o quê? Tão engajado na produção de conteúdo, que a gente, o Manda Mendes, terminou de autografar ontem os postais. Pra você ver. É, o Manda Mendes. Um milhão de postal. E vem mais aí. E não era só 50% do que era hoje. E era só 50%. Mas segura, Taberna. Vocês vão receber até dezembro tudo. Na volta da CCXP, a gente vai resolver esse rolê e mandar todos os postais pra vocês. Que delícia. É sobre isso. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, o Manda Mendes. Por mais uma maratostinha sensa. De nada, Cris Siqueira. A gente começa clássico e termina assim, ó. Futuristas. É isso aí, Cris Siqueira. Faz pose futurista. Na varada meio Matrix. Uh. Me sentindo tão chique, gente. Assim. Mas não se acha. Eu tava me sentindo chique de branco. Mas agora eu tô me sentindo assim, chique futurista. Você retornou as suas origens. É isso. Aquele negócio de blusinha de botão. Eita. Branquinho. Não. Eu sou isso aqui, ó. Futuro futurão. Monocromática. Obrigada por ter assistido. Amo vocês e o carinho que vocês têm com o nosso trabalho. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto